Olá pessoal, dois dias para a ObMap, será que está tudo certo? Não, está faltando a minha pulseira aqui do ObMap Agora sim, faltando dois dias para a ObMap, como é que você vai chegar lá na prova e imitar? Como é que você vai passar para a segunda fase da ObMap? Será que dá tempo de você? O que é que você vai fazer em dois dias, meu Deus do céu? Então vamos lá, aqui vai ser um vídeo curtinho, sem edição nenhuma, ao vivo Eu simplesmente estou gravando aqui na minha casa, prestes a completar uma hora da tarde Eu vou gravar esse vídeo, vou postar aí para a gente ser bem prático, tá? Então vamos lá, primeira coisa, esqueça essa coisa de aprender teoria Cara, faltam dois dias, então você não vai aprender nenhuma teoria nova Não tem como mesmo você aprender teoria nova Quando você vai estudar matemática, ainda mais para a Olimpíada de Matemática Você precisa de tempo para receber os conteúdos, fazer questões, entender os seus erros Melhorar seus pontos fracos, evoluir e assim manter a roda girando Então não vai ser em dois dias que você vai aprender conteúdo não Ah Kevin, então significa que não dá mais para eu melhorar o meu desempenho na primeira fase Não é isso, dá sim para você melhorar e muito o seu desempenho na primeira fase Só com esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá Primeira coisa, existem assuntos que mais caem na ObMap, isso é fato E eu vou deixar aqui a lista dos assuntos que mais caem Só que eu vou deixar aqui dois principais O assunto de equações e o assunto de área e perímetro, tá? Área e perímetro de triângulo e retângulo E eu vou deixar aqui também a lista de treinamento dos nossos alunos do Academy Do ObMap, que é o nosso treinamento disponível aqui na descrição desse vídeo Então se for para estudar uma coisa, que seja estudar fazendo problemas Problemas selecionados dos assuntos que mais caem E dois deles são área e perímetro e equações Então aqui na descrição a gente vai deixar esse presente para você, beleza? Então coloca na sua cabeça, você não vai gastar esses dois dias, domingo e segunda, aprendendo conteúdo Domingo e segunda, o que você vai fazer? Estratégia de prova, você tem que entender a estratégia de prova E tem que entender também a dinâmica da prova, fazer questões Então faz um simulado hoje, faz um simulado amanhã, faz as questões das listas que eu vou deixar aqui na descrição Relembra como calcula a área de um retângulo, a área de um triângulo, entendeu? Coisas básicas e principalmente entenda que a ObMap se trata de raciocínio Não ganha a ObMap quem mais sabe conteúdo Ganha a ObMap quem mais sabe ser esperto A ObMap é como um xadrez, cara Eu sou jogador de xadrez também, então tem aqui uma torre A torre se move ali verticalmente e horizontalmente E com ela você pode fazer estratégias A mesma coisa acontece na ObMap Na ObMap você faz estratégias para ser premiado Então não adianta ficar decorando assuntinho, beleza? Faz a lista, faz o simulado hoje, faz o simulado amanhã Agora vamos para a estratégia de prova Como é que funciona para você passar para a segunda fase? Como é que funciona para você conseguir se classificar? Será que você tem que ganhar do Brasil inteiro? Não, para você se classificar para a segunda fase Você precisa estar entre os melhores da sua escola Melhores quanto? 5% melhores da sua escola Então digamos que na sua escola vão participar 100 alunos do nível 1 Então 5 deles iriam ali para a segunda fase Só que na maioria das escolas a nota de corte é muito baixa Porque os estudantes não são interessados Então só de você estar aqui nesse vídeo já mostra que você vai estar na frente de muita gente A maioria dos alunos nem sabe o que é a ObMap, não sabe os prêmios que ela pode dar, as vantagens para a vida E isso faz com que eles nem vão lá fazer a prova Então a sua concorrência não vai ser tão alta assim Se você consegue acertar ali 8, 9, 10 questões Na imensa maioria das escolas públicas do Brasil Você já vai estar classificado É claro que se você está na escola de alto nível Significa que muito provavelmente você é um aluno melhor Digamos que tem um conhecimento básico melhor De matemática básica melhor Automaticamente a nota de corte da sua escola tende a ser maior também Mas vamos focar no que está ao nosso alcance nesse tempo de 2 dias Que é estratégia de prova Então o que você vai fazer? Primeiramente você vai controlar o tempo por questão Pega o tempo da ObMap Pega quantas questões ela tem Divide Você vai ter o tempo por questão Por exemplo A prova da ObMap tem 2 horas e meia São 20 questões 20 questões Quanto tempo você vai ter ali Mais ou menos por questão Até parei o vídeo aqui para fazer uma continha Se você faz a conta vai dar mais ou menos ali 7 minutos e meio por questão Então esse vai ser o tempo que você vai ter Leve um relógio ali para ir cronometrando E faça primeiro todas as questões que você for conseguindo Então lá, questão 1 A prova da ObMap é ordenada por nível de dificuldade Então começa na questão 1 Que tende a ser a mais fácil E termina na questão que tende a ser a mais difícil Às vezes pode ser que a questão 1 seja mais fácil Seja mais difícil que a questão 2 Ou que a questão 2 seja mais difícil que a questão 5 Mas é praticamente impossível Que a questão 1 seja mais difícil que a questão 10 Elas tendem a ser ordenadas em blocos Primeiras 5 questões É um nível de dificuldade Questões de 6 a 10 É um segundo nível de dificuldade Questão de 11 até 15 É um terceiro nível de dificuldade E das questões de número 16 a 20 Temos o quarto nível de dificuldade Beleza? Então comece fazendo pelas questões que você vai fazendo Não empaque Não passe muito de 10 minutos em uma questão Então fez a questão 1? Boa, para a próxima Fez a questão 2? Boa, para a próxima Fez a 3? Boa, para a próxima Empaquei aqui Empaquei na quarta Pula para a quinta Empaquei aqui na sexta Pula para a sétima Ah, consegui fazer a oitava nona Boa Empaquei na décima Pula para a décima primeira Então faz tudo o que você consegue fazer rápido E depois você vem recuperando Com o tempo que sobrou Você tenta recuperar as questões Faltam só 10 minutos Tenho que entregar o gabarito Aí você chuta Tudo que ficar em branco Chute Não deixe em branco Chute as questões em branco Qualquer questãozinha ali Pode fazer a diferença Para você ser aprovado Tá? Então essa estratégia É simples Saiba o tempo que você tem para fazer Saiba quantas questões você tem para fazer E só saia no último minuto A menos que você tenha certeza Que gabaritou as 20 questões Só saia no último minuto Não abandone o jogo antes do tempo Tá bom? Então é isso A maioria das escolas 8 ou 10 questões Você já garante a aprovação para a segunda fase Agora sim Passou para a segunda fase Vamos treinar com qualidade Vamos estudar com qualidade Como é que estuda com qualidade? Aqui no Bimépico Toda santa terça-feira Nós fazemos preparativo gratuito Toda terça-feira Tem aula de graça Aqui no Bimépico Então se inscreva aqui no nosso canal Siga a gente lá no Instagram Participe de nossos aulões Toda terça-feira Que a gente faz já mais de um ano Toda terça-feira Temos dezenas de alunos premiados E caso você queira um curso Um preparatório mais completo Entre para o Academy Eu vou deixar aqui o link também na descrição O Academy é o lugar onde você pode treinar Para o Bimépico O nosso treinamento da equipe do Bimépico Os nossos professores Você pode tirar suas dúvidas Ter acesso a todos os conteúdos gravados E é isso meus épicos Boa prova para vocês na terça-feira Representem o clã dos épicos E lembre-se O campeão foi o iniciante Que não desistiu Vamos para cima da segunda fase Se não der agora Vamos continuar estudando Porque ano que vem tem mais Vamos para cima O campeão foi o iniciante Que não desistiu